Olá, esse é mais um Inglês Tabajara ou Inglês Two for One. Hoje a gente vai ver mais uma camiseta. Camiseta é essa aqui. Legal, né? A gente aumentou, escrevemos para vocês verem. Será que está errado? Será que está certo? Vamos ver. Aqui está a frase da camiseta. Hunted. A urban way to get what you want. Caçado. Um jeito urbano para conseguir o que você quer. É uma frase meio estranha, né? Mas enfim, será que tem erro? Talvez alguns de vocês estão achando que essa aqui é o erro. S-U-U em inglês. Mas não, não é um erro. Essa letra é uma substituição para a palavra you, você. Por quê? Porque tem o mesmo som. You, you. Essa letra U está usada para deixar as mensagens mais rápido. As pessoas colocam no e-mail, na internet. Então é bem usado e não está errado. Mas é bem informal. Bem, bem informal. Então, cadê o erro? Está aqui, ó. Ah, está errado. Por quê? Porque essa palavra que vem depois começa com o som de vulgal. Então, olha só, pessoal. O uso do A e N é uma das primeiras coisas que a gente aprende nas aulas de inglês. A regrinha básica que a gente aprende é Se a palavra começa com uma vogal, a gente vai usar o N. E se a palavra começa com uma consoante, a gente vai usar o E. Mas não é bem assim a regrinha. E a gente vai ver direitinho como ela funciona agora. Então, vamos ver alguns exemplos? Olha só. Egg. A gente usa o E ou N. Bom, nesse caso a gente vai usar o N. An egg. Olha só a próxima. Umbrella. A gente vai usar o N. An umbrella. A próxima. Apple. A gente também vai usar o N. An apple. E olha só. Aqui a gente tem o apple, mas a gente tem um adjetivo. E esse adjetivo começa com uma consoante. Tem o som de uma consoante. Delicious apple. Então, nesse caso a gente vai usar o E. A delicious apple. E olha só. School. A gente vai usar o E. A school. Phone. A gente também vai usar o E. A phone. Girl. A gente também vai usar o E. A girl. E aqui a gente tem girl, mas a gente tem um adjetivo. E esse adjetivo começa com o som de uma vogal. Então, a gente vai usar aqui. An ugly girl. Bom, até aqui tudo certo, né? A gente tem três palavras que começam com vogais. E a gente tem N. Aqui a gente tem uma palavra que começa com consoante. Então, a gente usa só o A. Aqui é o oposto. A gente tem três palavras que começam com consoantes. Então, a gente usa o A. E aqui uma palavra que começa com vogal e a gente usa o N. Bom, mas vamos lá. Olha só esse exemplo aqui. Hotel. A gente vai usar o E ou o N. Nesse caso, a gente vai usar o A. A hotel. Nesse caso, o H é uma consoante e a gente vai usar o A. Mas olha só aqui. Hour. A gente usa o A ou o N. Nesse caso, a gente vai usar o N. Por quê? Porque o H aqui, ele é um H mudo. Então, a gente não pronuncia o som do H. É como se a gente não tivesse o H aí. A gente tivesse a palavra hour sem o H. Então, nesse caso, a gente usa o N. O mesmo acontece aqui. Honest man. O H aqui também é um H mudo. Então, a gente escreve an honest man. Então, aqui a gente já percebeu que não importa se a palavra começa com uma consoante ou se começa com uma vogal. Mas o que importa aqui é o som. Aqui o H tem o som do H. Então, a gente usa o A. A hotel. Aqui o H é silencioso. O que conta é a letra que vem depois. Então, nesse caso, a gente usa o N. Olha só. Mais três exemplos aqui. Olha só, pessoal. Aqui a gente tem year. Que começa com a consoante Y e tem o som da consoante Y. Year. E olha só aqui. University. Aqui. O que a gente usa? O A ou o N? Bom, você pode falar. Poxa, começa com U. U é uma vogal. Sim, mas quando a gente fala university, o que a gente tem aqui é o som de uma consoante. Pois é. A palavra university, ela tem o som do Y, que é uma consoante. Então, nesse caso, a gente não fala un-university. A gente fala a university. Exatamente. Sem o N. Porque essa palavra começa com o som de uma consoante. E o mesmo caso acontece aqui, uniform. Nós também temos o som da consoante Y. Então, usamos o A, não o N. A uniform. Então, vocês lembram que na explicação da Lídia, ela falou sobre o som da palavra urban? Porque essa palavra que vem depois, começa com o som de vogal. Com o som de vogal. Com o som de vogal. Resumindo, a regrinha do A e N, não é na verdade se a palavra começa com uma vogal ou uma consoante. Mas se o som da palavra começa com o som de uma vogal ou o som de uma consoante. Então, a camiseta com a correção fica assim. Sim, esperamos que tenha sido uma lição interessante. Mas, como vocês viram, a camiseta não fez o uso correto do A e N. Então, ela vai receber o selo do Inglês Tabajá. E vocês? Vocês conseguem pensar em algumas palavras que comecem com uma vogal, mas tem um som de consoantes? Se sim, escrevem nos comentários. Até a próxima. Tchau! Tchau!